Deus viu aquilo que você não enxergou e vai agir na situação. Deus trouxe você até aqui, sabe pra quê? Pra dizer assim, ei, eu vi. Tem coisas, existem coisas na minha e na tua vida, existem coisas, que se outra pessoa nos falasse, talvez a gente nem acreditaria, porque pareceriam absurdas, sabe? Coisas que, por vezes, são tramadas pelas nossas costas. Coisas que, por vezes, são tramadas, ei, na nossa ausência. Tem gente aqui que bem sabe o que é você colocar alguém dentro de um ambiente e dentro do ambiente essa pessoa trabalhar contra você. Tá recebendo? Tá tomando posse? Papai tá dizendo assim pra você, eu cuido de ti. Aquieta teu coração que eu tô vendo, eu tô vendo. Ei, papai tá dizendo, tem gente aqui que sabe o que é colocar alguém dentro de uma situação, alguém colocar dentro de uma situação e essa pessoa trabalhar contra você neste lugar. Tem alguém aqui que foi usado, por Deus, sabe? Pra fazer uma benevolência com alguém, só que alguém não soube aproveitar. Alguém pegou o bem que você fez e transformou em mal contra a tua própria vida. Você colocou a pessoa lá, quando a pessoa entrou no ambiente, quando a pessoa, sabe, se firmou, quando a pessoa, é, quando a pessoa se infiltrou naquele lugar, de repente ela começou a trabalhar contra você. De repente ela começou a tornar o ambiente contra você. Ela começou a prejudicar a você, não é desse jeitinho? Só que Deus manda dizer assim pra você nesta hora, levanta aí a tua cabeça, descansa aí o teu coração. Porque eu ainda sou Deus que te dou vitória, sim, ainda sou Deus que disfarça o plano do inimigo que está em ação. Papai tá dizendo assim pra você, era pra ser o lugar de destruição. Só que Deus manda dizer que vai envergonhar quem está te envergonhando. Você tá entendendo o mistério? Recebe aí, vai. Toma posse, declara aí, eu tomo posse da palavra. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, vou envergonhar quem estava te envergonhando. Você agiu com benevolência, com generosidade, com bondade. E alguém não soube te agradecer. Entrou em um determinado lugar, onde você abriu a porta pra essa pessoa passar. E quando ela entrou, ela começou a trabalhar pra fechar a porta pra você lá. Você tá entendendo? Você pensa que Deus não tá vendo essa covardia? Você pensa que Deus não tá vendo essa situação? Você pensa que Deus não tá vendo o inimigo trabalhando e usando alguém pra te prejudicar? Papai tá dizendo, tô vendo tudo, meu filho. Estou vendo tudo, minha filha. Aquieta o teu coração, porque o que estava te envergonhando, Deus vai trazer situações pra envergonhar o que tá sendo ferramenta do inimigo naquele lugar. Você tá entendendo o mistério? Você tá entendendo? Se é pra você, então declara aí, toma posse da palavra. Ei, papai, trouxe você até aqui pra falar contigo, pra lhe dizer, Ei, não desiste agora, não. Eu sei que a pressão tá grande. Eu sei que a perseguição tá grande. Eu sei que... Ei, eu sei que a frustração... Sabe? Tem gente aqui que tava até arrependida do bem que fez. Tem gente que tava dizendo, me arrependi. Do bem que eu fiz. Pra que que eu fiz isso? Como eu fui tolo. Como eu fui, sabe, bobo. Como, pra que que eu fiz isso? Como que eu não enxerguei que tava, é, que tava disfarçado, que tava camuflado, que sorria na minha frente, mas atrás, querido, estava fazendo, sabe? Estava tramando e arquitetando pra prejudicar. Tem hora que você tá se sentindo culpado por um bem que você fez. Queria, deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha só, tem gente que se sente culpada pelo bem que fez alguém. É, mas Deus manda dizer assim pra você, não se culpe por isso. Porque cada um vai colher aquilo que tem plantado. E Deus manda dizer que o dia da colheita é chegado. Você tá entendendo? O dia da colheita é chegado. Dá quieta aí o teu coração. Descansa aí a tua alma. Porque papai tá dizendo assim pra você neste exato momento. Plantaram e terão que colher. Daqui a pouquinho, ei, alguém vai ter que ver que o mal que te fez voltou pra ela mesma. Você tá entendendo? Porque o mal que estão fazendo pra você, Deus manda dizer pra você nesta hora. Vai voltar pra quem enviou. Se você crê nessa palavra, declara aí do outro lado. Recebe, toma posse e declara. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu acho tremendo o cuidado de Deus para com a nossa vida. Eu acho tremendo o cuidado de Deus para com a nossa história. Quantas vezes o inimigo se levantando, sabe? Vem, é, querido, vem com as suas artimanhas. Vem, sabe, pra tentar nos prejudicar. Vem pra tentar nos ferir de uma maneira. É, de uma maneira cruel. Achando que ninguém por nós se levantará. E até rir. Até zomba de você. Não é desse jeitinho? Dizendo, olha só o que é que eu fiz contra ele. Olha só o que é que eu fiz contra ela. E tem gente que até abre a boca e diz, viu aí como ele é tolo? Viu aí como ele é isso? Porque a pessoa te passando pra trás, ela se sente mais inteligente. Ela, sabe, ela se sente mais esperto. Ela, é, a pessoa, ela se sente mais, sabe, mais articulada. Só que ela esqueceu uma coisa. Você não usa as armas dela. Você não age como ela. Você não pensa como ela. Também, é, você não se movimenta como ela. Você confia no teu Deus. Tem coisa que você entende que é Deus que vai fazer. Porque Deus vai entrar num ambiente pra desmascarar. Alguém que tá tentando te prejudicar lá. Deus vai entrar num ambiente, sabe, pra tirar a pedra de tropeço que é, que o inimigo tem usado lá. Papai tá dizendo, alguém não soube aproveitar a oportunidade. Alguém não soube aproveitar da tua bondade de verdade. É, querida, alguém não soube. Aproveitar da qualidade de pessoa que você é neste lugar. E eu sei que às vezes a gente se sente mal pelo bem que a gente fez. Mas Deus manda dizer pra você, não se culpe. Não se culpe porque este negócio sou eu quem vou resolver. Não se culpe porque sou eu que vou responder por você. Você tá entendendo? Papai, trouxe alguém até aqui pra dizer assim, o mal não criará raízes, mas será arrancado dentro daquele território. Papai tá dizendo assim pra você. Aquieta o teu coração porque o problema será solucionado. Você crê nisso? Papai, trouxe alguém até aqui. Deus trouxe alguém até aqui pra declarar. Aquieta o teu coração porque, ei, o mal que está tentando criar raízes em um determinado ambiente é pra frutificar frutos malignos contra a tua vida. Deus manda dizer que a planta vai ser arrancada com raiz e tudo pra nunca mais ressurgir naquele lugar. Você tá entendendo? Papai tá dizendo que está arrancando o mal pela raiz. Deus manda dizer aqui pra você nesta hora. Ele está arrancando o mal pela raiz. Aquieta aí o teu coração. Descansa aí a tua alma. Porque Deus está movimentando os céus em teu favor. E daqui a pouquinho você verá que aquilo que o inimigo tinha tramado e arquitetado contra a tua vida, projetado contra você, ei! Olha só, Deus derrubou por terra. Era pra te atingir. Era pra te machucar. Era pra te ferir. Mas Deus manda dizer pro teu coração nesta hora, não permanecerá. O mal que lá estava plantado, com raiz e tudo, Deus vai arrancar. O mal que lá estava plantado, Deus manda dizer que não permanecerá. Deus fala assim pra você nesta hora. Alguém não soube aproveitar a bondade e a generosidade da sua vida naquele lugar. Você tá entendendo? Alguém não soube aproveitar a bondade. Você abriu a porta pra pessoa passar, a pessoa entrou no ambiente e começou a te prejudicar. E Deus manda dizer que tá vendo essa covardia. E vai agir pra te dar vitória. Daqui a pouquinho te prepara que uma prestação de conta dos céus haverá lá. Papai tá falando pra você. Você crê nessa palavra? Então declara. Eu tomo posse da palavra.